Olá, muito bom dia para você que acompanha o nosso trabalho jornalístico. Eu acabei tendo conhecimento de prisões, de capturas que ocorreram aqui na cidade de Cametá, de dois homens envolvidos em um homicídio, tá? De dois homens envolvidos em um homicídio. Ainda não sabemos quem está à frente da ocorrência policial, mas a polícia militar vai apresentar esses dois indivíduos aqui na delegacia de polícia civil de Cametá e segundo as informações que... Ah, quem está à frente da missão aqui pelo jeito é o meu comandante, o tenente Felício, é o que está à frente. A gente tomou conhecimento por populares e aí já viemos para cá para a delegacia e já chega aqui, gente, a ocorrência, tá? A ocorrência da polícia militar. Que eu vejo que está à frente aqui da missão, é o tenente, é o aspirante Felício. Comandante, qual é o teu da ocorrência aí? Bom dia. Bom dia. Então, esses dois aí, eles estavam sendo, estão sendo acusados por homicídio, né? Estão respondendo o processo já. O homicídio foi em 2021, os dois estão sendo acusados pelo mesmo fato, né? E saiu o mandato de prisão dos dois, a gente foi e cumpriu o mandato de prisão. Agora a gente está trazendo eles para a delegacia para ser feito o procedimento de praxe, né? Aspirante, os dois indivíduos, eles são suspeitos da morte do pregudo no bairro Jardim Primavera, aqui em Cametá, né? Provavelmente sim, né? A gente está fazendo ainda levantamento, né? Acho que aí trouxemos na delegacia, né? Mas provavelmente foi por esse homicídio aí, aconteceu em 2021 no bairro Primavera. Mas no Primavera eu lembro, né? Porque eu acompanhei, foi a GU do sargento Natal que esteve à frente da ocorrência policial. Inclusive, naquela mesma noite, comandante, houve uma troca de tiro com uma terceira pessoa, que estava também sendo suspeito da ocorrência. Sim, sim. Quando a gente foi realizar a prisão dos dois, eles já estavam arrumados para se evadir aqui da cidade. Ou seja, então eles já tinham conhecimento de que o mandado de prisão da justiça criminal já tinha sido expedido contra eles? Isso, já tinham conhecimento, já que esse mandado de prisão já estava em aberto contra eles, já, né? E aí já estavam tentando se evadir do local, mas a gente conseguiu capturar os mesmos aí antes de... E evitar a fuga, né? Está certo, muito bem. Os dois estão sendo apresentados aqui na Delegacia de Polícia Civil de Cametá. Nós estamos ao vivo aqui para a página do repórter Márcio Mendes. E as informações a gente leva, levando para vocês. Quem está à frente do trabalho policial é o tenente, é o aspirante Felício, sargento João Paulo aqui também. Vários policiais que fazem parte desse trabalho. E a gente levando para vocês as informações da captura, então, aí, de dois homens. Daqui a pouco a gente vai colocar na descrição do vídeo, tá? Daqui a pouco a gente vai colocar na descrição do vídeo, tá? Os nomes, tá? Os nomes dos dois, de acordo com o aspirante Felício, tá? E ambos já estariam com malas prontas, tá? Com malas prontas para se evadir da residência. Eles são suspeitos da morte do pregudo, tá? Que ocorreu no Jardim Primavera aqui em Cametá. E logo, então, que a polícia recebeu, então, as ordens e os mandados de prisão, o serviço da inteligência do 32º Batalhão de Polícia Militar, realizou, então, todo o levantamento. E logo, então, o que dá a entender é que nas primeiras horas do dia de hoje, uma AGU comandada, então, pelo aspirante Felício, deu prosseguimento, aí, então, no trabalho policial, gente. Nós estamos ao vivo, diretamente aqui em frente à Delegacia de Polícia Civil de Cametá, e a gente vai levando essas informações, tá bom? Daqui a pouco, pessoal, daqui a pouco, eu vou colocar na descrição do vídeo os nomes dos suspeitos, daqui a pouco. Eu peço até desculpa, gente, porque eu fiquei sabendo da ocorrência popular, já por populares, um amigo meu passava próximo aí de onde ocorreu o fato, me ligou, eu até agradeço meus seguidores que sempre vão avisando a gente aí dos acontecimentos, são vocês que são nossos olhos, gente. E eu fiquei tomando conhecimento aqui que quem está à frente da missão é o aspirante, então, Felício. Então, não deu tempo de colocar a descrição do vídeo, e aí, por aí vai, tá? Mas daqui a pouco eu vou colocar na descrição do vídeo, tá bom? O teor da ocorrência e também, tá? Os nomes dos suspeitos que foram presos, tá bom? Que foram presos. Bom dia, Zete Garcia, muito bom dia. Lúcia Vieira, bom dia, Lúcia. Cedo já jogaram o repórter da Câmara. Cedo jogaram o repórter da Câmara. E tá aí, gente, olha o trabalho brilhante da Polícia Militar de Cametá, gente. Incançavelmente aí, colaborando, tá bom? Com o trabalho aí pra trazer tranquilidade pra gente, né, pessoal? Tranquilidade. Ontem fiquei de gravar uma matéria policial com o comandante, comandante Salles, que vai falar acerca dos roubos de moto na região de Porto Grande, pessoal. É importante que as vítimas venham pra delegacia de Cametá. Olha, ontem houve o roubo de uma moto lá. Infelizmente, a vítima é do município de Igarapé-Miri, pelo que eu entendi, tá? E iria fazer a ocorrência policial onde? Igarapé-Miri. Aí fica difícil, então, da própria Polícia Civil aqui fazer uma investigação pra tentar identificar quem são esses criminosos e, posteriormente, pedir a prisão preventiva. Então vai caber quem? A delegacia de Igarapé-Miri levar pra frente. Fica difícil, porque o roubo foi no município de Cametá. E, pelo correto, teria que vir pra delegacia de Cametá. Ontem mesmo a gente conversou com o delegado Felipe aqui na delegacia. Alguns crimes estão sendo registrados aonde? Em Igarapé-Miri e outros em Mocajuba. Já não é município de Cametá. Aí como é que eu vou saber, como é que eu vou fazer um trabalho de investigação se não tá acontecendo registro na minha delegacia, no meu município? Eu não tenho os dados, as estatísticas. Então é importante, principalmente, que essas ocorrências policiais sejam dirigidas e aqui sejam feitas na delegacia de Polícia Civil de Cametá, gente. Não deu nem tempo de trazer o guimbo, gente. Tá aí o sargento João Paulo comandando também uma geopolicial. Tá aí, bom, gente. Olha, trabalhamos no oferecimento da Central Pética Metá, do meu grande amigo Júnior Gaia. Central Pética Metá fica no bairro de Brasília, na Coronel Raimundo Leão. Tem tudo pro teu cão, pro teu gato. Tem acessórios que você vai encontrar lá na Central Pética Metá. Anice Javier, muito bom dia, Anice. Bora lá, bora ver, bora ver. A Anne Moraes, polícia trabalhando ao amanhecer do dia. Quando digo que eles não têm sossego, ainda aparece gente falando que é mimimi. Meus parabéns. Olha, tá aí, ó. A Anne Moraes dando os parabéns pra Polícia Militar. Tá? Zé Maria Ribeiro Rodrigues. Bom trabalho. Obrigado. Muita gente. Pensei que esses caras estavam presos. Quando acaba, estão soltos. Tá? É o Paulo Augusto. Paulo, essa eu vou responder. Paulo Augusto, o que aconteceu? Eles estavam presos, tá? Segundo as informações, eles receberam, tá? Uma, uma, uma... Eles receberam uma permissão, segundo as informações. Eu vou deixar até a parte aberta pra defesa dos suspeitos aqui. Pra aguardar o júri popular que eles vão passar, que parece que é no próximo dia 26, em liberdade. Não sei o que houve, mas os policiais estão com documentos aqui, expedidos pela justiça criminal da prisão deles. Da prisão deles. Depois a gente pode trazer uma matéria completa sobre o fato. Mas há documentos expedidos pela justiça criminal, o retorno deles para a cadeia. E pelo que o aspirante Felício falou, eles já estavam em prontidão de fuga. Já estavam tudo arrumado, pessoal. Com as malas arrumadas. Fala, Cleiton Pantoja. Quanto tempo, cara. Bom dia, Cleiton. O Delson Tavares está acompanhando a gente. Cleiton Silma Freta. Bom, gente, deixa eu falar dos meus patrocinadores. Tem que falar deles, pessoal. São eles que dão suporte pra gente aí. Na internet, na melhor qualidade. Que a gente sempre vem buscando aqui pra colocar as matérias no ar. É a gasolina. É uma peça de moto que quebra. E tem que ter, né? Tem que falar dos parceiros. Obrigado ao Donto para Todos. O Donto para Todos fica na Frequistóvo de Lisboa. Bem próximo à Praça do Titio. O Donto para Todos reúne os melhores profissionais da área da odontologia em Cametá. É o Donto para Todos, pessoal. Bem em frente à Rádio Aldeia FM, você encontra esse consultório odontológico. Também agradecemos o apoio que a gente recebe da Casa das Bebidas, que fica na Travessa Enés Martins, no centro de Cametá. Casa das Bebidas. Muito obrigado pelo apoio. Lá tem tudo que você imaginar em bebidas. Também trabalhamos no oferecimento da colônia de pescadores Z16 de Cametá. A presidência é do Zé Fernandes. Muito obrigado pelo apoio. Bom, gente, ao vivo, diretamente da Delegacia de Polícia Civil de Cametá. Está aí, gente, está aí. O trabalho brilhante da Polícia Militar, que os caras nem dormiram, tá? Já estavam já no monitoramento aí dos dois que já estavam prontos para fugir, segundo aqui a Polícia Militar, gente. Deus abençoe. Bora lá. Parar de Deus é bom. Deus abençoe seus trabalhos. Parabéns à Polícia Militar de Cametá. Bom dia, Márcio. Bom trabalho, Edilson. Bom dia, obrigado. Bom dia assistindo aqui em Minas Gerais. Opa! Nilce Valdo Duarte. Obrigado ao Nilce Valdo Duarte lá em Minas Gerais. Sempre acompanhando a gente. Obrigado, gente. Olha, obrigado. Olha, daqui com mais alguns dias, a gente vai montar uma outra modalidade de levar informação nas primeiras horas do dia, tá, gente? Eu costumo acordar bem cedo e aí a gente vai bater um papo, eu vou deixar vocês bastante atualizados e aí eu vou poder dar alô mais à vontade, porque eu peço até desculpa, gente. Às vezes eu estou fazendo live, o pessoal manda, né? Márcio, estou assistindo, estou aqui de tal lugar, de tal cidade, de tal estado e eu acabo não mandando alô. Gente, sem vocês eu não estaria aqui executando esse trabalho. Primeiramente a Deus lá no alto, que sempre vem dando livramentos para a gente, nos protegendo de todo o mal. Infelizmente a gente bate de frente com situações em Cametá, que vai de encontro com as pessoas, mas é o jornalismo, é assim mesmo. E o poder, vocês sabem como é que funciona, né, pessoal? Então, mas graças a Deus, Deus tem dado proteção para a gente. Muito obrigado a Deus acima de tudo, eu agradeço. Ele sabe que eu saí de casa, eu já falo, Deus, bora comigo, meu Jesus Cristo, eu não vou sair de casa sem você. Então, com certeza tem dado proteção. E aqui na Terra, são vocês, meus seguidores. Se não fossem vocês, não existiria o repórter Márcio Mendes, né? Então, eu sou muito grato. Então, às vezes eu não mando alô, pessoal, porque já o Benilson já vai comigo, mas eu não é grafista, aí às vezes não dá tempo de estar dando olhar o celular, aí fica difícil. Como eu estou gravando já aqui direto, aí já estou vendo que está passando aqui as mensagens, tá? Joana Santos, bom dia, parabéns à polícia, tá? E a você, muito obrigado. Bom dia, Márcio. Tento dar as informações junto com você. Bom dia, Jéssica Freitas. Bom dia, tá aí, ó. São informações que a gente levou para você, então, das primeiras horas da manhã de hoje, desta sexta-feira, quando a polícia militar de Cametá, sob o comando do aspirante Felício, realizou, então, a captura de dois miliantes. Eles são suspeitos da morte do senhor pregudo, que ocorreu no Jardim Primo Avera, alguns anos atrás. Na época, a nossa equipe fez com exclusividade toda a cobertura jornalística ali. Ali estava a G.U. do sargento Natal, à frente. Houve também a morte de um dos criminosos, que acabaram morrendo em troca de tiro com a polícia. Bom, gente, olha, sou Márcio Mendes, diretamente da Delegacia de Polícia Civil de Cametá, levando a você essas informações, tá? Bom dia para você. A qualquer momento, a gente volta com mais informações para você que acompanha sempre o nosso trabalho jornalístico. Bom dia, gente.